No vídeo de hoje, exibiremos mais um episódio da série O Top 10 Ladrões que se deram mal em seus atos criminosos. Já deixe aquele like para nos fortalecer e você ainda que não é inscrito, inscreva-se para estar nos ajudando e bora para o vídeo. Começando o vídeo com esse ladrão atrapalhado. Ele invade essa residência para roubar, mas se depara com a mulher dentro de casa. Desesperado, pega uma vassoura para medontrá-la. Ao perceber que não terá sucesso, usa um botijão de gás e coloca próximo à parede para tentar escapar. No desespero, cobre o rosto com a camisa, porém a câmera já capturou sua imagem anteriormente. Observa-se o desespero desse criminoso atrapalhado, que infelizmente consegue escapar. Que viagem é essa, véi? É ladrão que não acaba mais. Tem ladrão que não acaba mais. Você vê ladrão quando olha para trás. Você vê ladrão quando olha para trás. É ladrão que não olha para trás. Você vê ladrão. Um péssimo lugar que este sujeito escolheu para cometer o assalto. Se ele soubesse que lugar é este, ele passaria longe daí. De repente, ele sai correndo para fora e logo quem vem atrás? Vários lutadores que saem correndo para tentar pegar esse ladrão para lá de azarado. Tomou uma jabiraca. Não entra não. Veja o que acontece nesse flagrante. De repente, dois sujeitos se aproximam deste veículo preto. Lá dentro está uma mulher. Os criminosos anunciam o assalto, levando a motorista a sair do veículo em um enorme desespero. Eles entram no carro, mas o carro não sai nem do lugar. Não sabemos se esses atrapalhados não sabem dirigir ou se a mulher soltou um pum dentro do carro. O fato é que logo os dois saem do veículo, permitindo que a mulher retorne ao seu carro. Glória a Deus. Observe esta moto que para no sinal. Do outro lado, há dois indivíduos, os assaltantes, que planejam roubar o pessoal da moto. De repente, aproximam-se e anunciam o assalto. As vítimas tentam convencê-los a não levar a moto. Agora, repare neste carro prata que se aproxima. A sorte das vítimas e o azar dos ladrões residem neste carro prata, pois lá dentro está um policial. Sim, um policial de folga. Ao perceber que se tratava de um assalto, ele rapidamente sai do carro e ordena que os assaltantes se deitem no chão até a chegada da polícia. Que demais! Neste flagrante, não sabemos quem é o ladrão e quem é a vítima. De repente, aparece um sujeito de mochila correndo pela rua. E logo atrás, outro correndo atrás do sujeito de mochila com um pedaço de pau nas mãos. Ou de mochila para para pegar algo na bolsa. O outro, que estava com um pedaço de madeira nas mãos, volta correndo desesperado. Que viagem é essa, véi? E neste flagrante, vemos a rapidez de um ladrão que se aproxima deste homem, pegando algo na bolsa de sua calça. Mas parece que a vítima foi mais rápida que o ladrão. Rapidamente, ele corre atrás do assaltante, na tentativa de recuperar o que o ladrão havia roubado. E para piorar o lado do assaltante, a vítima era lutador. Isso mesmo! Aí não teve para o ladrão. O ladrão tomou... Tomou uma jabiraca. E veja este flagrante em Alagoas. Enquanto essa mulher caminhava pela rua, ela é surpreendida por dois assaltantes que chegam em uma moto. A vítima reage, jogando a bolsa por cima do muro. Os assaltantes então desistem e vão embora. Glória a Deus! Já vai, muitos! Por um descuido, o dono desta moto quase a perde. De repente, aparecem dois indivíduos em uma moto. Ao perceberem que a moto está ali na rua com a chave na ignição, não perdem tempo. Dão meia volta e o garupa rapidamente desce. Liga a moto e no momento de sair com ela, o dono percebe a tempo o que está acontecendo e impede a ação dos ladrões. E este elemento cara de pau quis dar uma de esperto, mas acabou se dando mal. Ele entra nessa loja em plena luz do dia e começa a pegar as coisas que estavam ali na frente e colocando dentro da sacola. Mas mal ele sabia que lá fora tinha alguém observando ele. E na hora que ele vai embora, na cabecinha dele o plano tinha dado certo. Mas logo, ele é surpreendido por um homem. E logo mais as pessoas que estavam na loja, chega até o ladrão cara de pau que acabou se dando mal. E para finalizar o vídeo, temos esse flagrante. Observe o momento em que o homem que passava pela rua de moto é surpreendido por dois assaltantes. Outro homem próximo percebe a situação e rapidamente se afasta. O dono da moto, a vítima no caso, desesperado ao ver sua moto sendo levada pelos ladrões, decide reagir. Isso mesmo, ele começa a derrubar sua própria moto para impedir que os ladrões a levem. Derrubando a uma vez, duas vezes, três vezes. Seu plano estava dando certo. E de fato, funcionou. Os ladrões cansados desistem e vão embora. Glória a Deus. E esse foi o vídeo de hoje. Nos veremos em um próximo. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.